Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro Negro. Rapaz, que rodada maluca essa, né cara, uma atrás da outra na verdade, né, as duas primeiras, o Inter tomou de 5x1 pro Fortaleza. E, é, olha, eu não gosto de ficar zoando os outros, até porque o Flamengo não jogou nessa rodada, né, o Flamengo teve o seu jogo adiado. Mas que loucura, São Paulo ontem também, né, perdendo pro Atlético Goianiense 2x0, se o Flamengo conseguir fazer os seus pontinhos, né, fazer o dever de casa, o campeonato pode, né, pegar um rumo aí que depois não tenha mais volta pra tirarem o nosso tricampeonato, né. Esse que eu falei que seria o ano dos tris, né, ano do tri, que na verdade tri carioca, hexa tri carioca, né, tri campeão brasileiro e tri da Libertadores, se Deus quiser. Então, você que tá chegando aqui, acompanhando imagens dos últimos treinos do Flamengo, se inscreve aqui no canal, aciona a notificação e o sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. E, claro, convido vocês a utilizarem o cupom PAPARASO pra abrir em sua conta no Nação BRBFLA, porque abrindo a sua conta no Nação BRBFLA com o cupom PAPARASO logo depois da selfie no cadastro, o link vai tá aí no comentário fixado, você concorre a um manto, né, na verdade, cada uma das oito pessoas, serão oito ganhadores no mês de julho, no dia 1º de julho, um vai ganhar um manto autografado, outro vai ganhar um manto 2 autografado, aí depois teremos duas camisas de goleiro oficiais e quatro mantos daquele, que é o artilheiro, né, useartilheiro.com, que também a gente tá fazendo aqui a propaganda no canal, que eles têm aquela camisa dos 63kg de alcatra limpinha do Arrascaeta, pois é, então você pode usar o cupom PAPARASO lá também, assim como você pode usar o cupom PAPARASO na loja oficial do Flamengo online, Espaço Rubro Negro, ou na loja.flamengo.com.br, e aí você vai tá conseguindo desconto de 5% com o cupom PAPARASO, beleza? Lá você tem Flaçandles, tem todos esses produtos maravilhosos aí pro dia dos namorados, pra você presentear a sua namorada e também ela presentear ou o maridão ou o namorado. Bem, cara, tem uma situação muito boa pra gente começar o nosso vídeo aqui, que é justamente o Pablo Mari. Cara, esse jogador, eu vou falar pra vocês, teve uma passagem meteórica no Flamengo, onde veio pra cá e ganhou tudo e saiu do Flamengo e continua nos dando lucro. Ele vai batendo, depois, claro, né, dele passar pela contusão que ele teve lá e tal, ele começa a conseguir fazer os jogos dele pelo Arsenal e acaba nos dando o prazer de bater as metas que precisa pro Flamengo poder receber alguns milhões de euros. E nada menos do que 2.5 milhões de euros que o Flamengo pode estar recebendo. É uma probabilidade, tá, gente? Óbvio, depende ainda de bater essas metas, mas tá caminhando pra isso. E aí o Flamengo tem 2,5 milhões de euros pra receber da venda ainda do Pablo Mari, daquelas metas, assim como colocou as metas do Gerson agora, né, nessa saída do Gerson. Então, 15 milhões de reais, aproximadamente, tá, gente, na cotação atual. Então, vamos ficar ligados aí que o Flamengo pode estar recebendo essa bolada. E eu queria falar pra vocês aqui rapidinho, a gente vai continuar falando do mercado da bola, de algumas possibilidades de saídas do Flamengo, mas a gente tem aqui uma situação chata pra gente passar pra vocês, um novo surto no Ninho do Urubu, tá? Depois do Arrascaeta ter testado positivo, o Meia Max, aquele garoto bom pra caramba, que fez gol no Carioca, né, chorou depois que fez o gol. Então, o Meia Max, ele testou positivo e, além dele, o Leandro Costa, os auxiliares Charles Embert e Nelson Júnior. Leandro Costa, que é o analista de desempenho, e os auxiliares do Sene, o Charles Embert e o Nelson Júnior, tá? Todos testaram positivo, a gente espera que ninguém mais teste. Muita gente acredita que nem existe a questão de reinfecção, talvez o Arrascaeta não tivesse, na verdade, o vírus naquele momento, né? A gente tem gente que pode ter, às vezes, o IgG sem realmente o vírus se manifestar, e pode ter sido isso que aconteceu, a gente não sabe. Esse vírus é maluco, a gente não tem como saber realmente o que acontece, mas lembrando que no elenco do Flamengo, a notícia que se tem é que Thiago Maia e Pedro ainda não tiveram, tá? É isso, a gente fica triste, deseja melhoras para eles e que ninguém mais tenha que passar por esse problema no Flamengo. Passar para vocês aqui agora, essa situação aqui das possíveis saídas do Mengão, lembrando que são possíveis e algumas também que já foram realizadas, tá? O Natan, podemos chegar a um valor de 27 milhões de reais entre os 5 milhões de empréstimo e mais 22 para obrigação de compra, caso ele compra aquela meta dos 25 jogos. Ele já jogou 5 jogos pelo RB Bragantino, lembrando que ontem, inclusive, ele foi titular. A gente tem o Rodrigo Muniz, a possibilidade de sair para o Genk, né? Um valor entre 30 e 35 milhões de reais, e sabemos que, inclusive, a gente trouxe essa informação em primeira mão que o jogador deve receber aí um valor de luvas de 1 milhão de reais. Segue a indefinição com relação ao Vitor Gabriel e o Vinicão, que sairiam os dois para clubes portugueses por 20 milhões de reais. O Lázaro, que parecia que estava mais próximo de sair do que alguns outros, fala-se muito em propostas que podem chegar aí na casa de 4, 5 milhões de euros, mas essas propostas ainda não chegaram. O Thuller, que está de saída para o Montpellier da França, 250 mil euros de empréstimo, mais 2 milhões de euros de obrigação de compra do Montpellier após um ano. 14,4 milhões de reais, aproximadamente. Só aí a gente já falou de um valor altíssimo que o Flamengo já vai estar colocando nos seus cofres e que pode utilizar para uma contratação de um zagueiro. Eles, no momento, falaram para a gente que não entendem a necessidade de contratar um zagueiro. Eu conversando hoje, inclusive, com um amigo aí, eu não vou citar o nome, mas é um amigo aí do meio esportivo, ele falava, Gabriel, não é possível, não é possível que não vejam a necessidade de contratar um zagueiro até com a saída do Gerson para o Arão voltar para o meio. O Arão voltar para o meio e jogar ali com o Diego Ribas, o próprio Thiago Maia, a gente não sabe quando vai estar pronto para voltar jogando o tempo integral e tudo mais. E aí a gente tem essa possibilidade, são muitas possibilidades de vendas no Flamengo. O Gerson, o Flamengo deve ficar aproximadamente com 150 milhões de reais após a operação completa e ainda pode chegar num valor de 200 e lá vai fumaça, depende de quanto ele for vendido depois e o Flamengo vai ter 25% de negociação futura. A gente tem o Everton Ribeiro, 7 milhões de euros que pode ainda chegar, falam que é o que deve chegar de proposta do Alnácia, não sei se o Flamengo aceitaria após a venda do Gerson vender o Everton Ribeiro por 7 milhões de euros, 45 milhões de reais, é uma grana boa, mas eu não vejo necessidade do Flamengo aceitar vender o Everton Ribeiro, acho que o Flamengo deveria agora segurar o seu time principal. Então a gente descarta essa situação, eu não acho legal, eu acho que a gente tem um ganho desportivo com jogadores mais velhos no elenco como o Bruno Henrique, o Everton Ribeiro e claro, a gente tem alguns atletas aí que já não vão ter mais negociações como o Isla, como o Felipe Luiz, como o Diego Alves, são jogadores que o Flamengo, o Diego Ribas, que o Flamengo tem o ganho somente desportivo, são aqueles ativos que o Flamengo não vai conseguir receber nada por eles numa negociação muito difícil, a não ser que ele vá para um mercado diferente do futebol. A gente tem a possibilidade do Léo Pereira, um empréstimo monetizado, a gente teve o Besiktas interessado, não voltou a demonstrar interesse, o Pires da Mota não chegou nada, mas com relação ao Léo Pereira parece que pode estar chegando alguma coisa aí na casa de um milhão de euros empréstimo monetizado e aí o Flamengo colocaria uma obrigação de compra de 3 milhões de euros depois para tentar recuperar um pouco do prejuízo que teve na compra do jogador. Seriam aí mais ou menos 25 milhões de reais o que o Flamengo esperaria receber com o Léo Pereira. O Hugo Souza, o Ajax tinha demonstrado interesse há um tempo atrás, seriam 5 milhões de euros, 60% dos direitos. Só que tem o seguinte, gente, com relação ao Hugo Souza não chegou nada, absolutamente nada. Houve um contato, na verdade uma sondagem do Watford, da Inglaterra, que é uma equipe também que tem uma condição financeira, não é uma equipe das gigantes da Europa, mas pode ser que seja uma negociação aí com o Flamengo permanecendo com direitos futuros do jogador, e aí se for esse valor mesmo do Ajax, que eu acho difícil, eu acho que se chegar alguma coisa do Watford vai ser 3, 4 milhões de euros, eu acho que vale a pena negociar, eu acho que se o Flamengo permanecer com o porcentagem do jogador, vale a pena negociar. Esses jogadores assim, eu acho que vale a pena negociar. O Michael, a gente sabe que os árabes ainda não desistiram, a gente trouxe essa informação que o Alain deve vir com nova carga por um empréstimo monetizado de 2 milhões de euros e compra obrigatória de 75% dos direitos por 8 milhões de euros futuros, e aí chegaria a aproximadamente 64 milhões de reais, aí o Flamengo estaria lucrando já 20 e poucos milhões com a negociação do Michael. Tem que pensar se o jogador também, o jogador parece que está satisfeito aqui, não quer sair e tal, mas vamos ver, se for uma negociação interessante, tem o comissionamento do atleta, do staff, de repente ele pode mudar até de ideia. Com relação ao Léo Duarte, que o Flamengo vendeu para o Milan, o Milan está negociando ele com o futebol turco por 5 milhões de euros, e aí o Flamengo teria direito a 3% dessa operação, estaria aí na casa de 1 milhão de reais, é pouca coisa, mas para a gente somar aí nos negócios possíveis do Flamengo. Isso aí 3%, porque ele já chegou com 17 anos ao Flamengo, e aí seria pela questão de formação do atleta, de clube formador, não teria direito a 5%, mas sim 3%. A gente está falando aí, gente, de negócios, óbvio que não é tudo que vai acontecer, a gente está falando de possibilidades, e tem outras possibilidades acontecendo, tem jogadores aí, como o próprio Daniel Cabral, que tem mercado na Europa, agora acabou de ser convocado para a seleção principal para ajudar nos treinamentos, o João Fernando, vocês viram nas imagens aí, o goleiro da base também, mas esse aí não se falou nada com relação à Europa, muitas coisas podem acontecer, a gente já teve o Lincoln, o Yuri César saindo, algumas outras negociações, e a gente sabe que no total, no total, tudo isso pode passar até de meio bilhão em negociações, difícil isso tudo acontecer, mas a gente sabe que o Flamengo está atraindo os olhares do mundo todo nesses momentos aí, lembrando também, eu falei da situação do Rodrigo Muniz, o Desportivo Brasil tem direito de receber uma boa parte do valor, e aí o Flamengo ficaria com 22, 23 milhões na negociação do Rodrigo Muniz, mas o que eu estou falando é o seguinte, é muito dinheiro envolvido em todas essas operações, a gente vai passar aqui agora para vocês rapidinho, a situação aí da Copa América, o Caboclo, segundo o Rizek, promete ao governo federal, o presidente da CBF, que vai trocar o Tite pelo Renato Gaúcho na terça-feira, isso aí notícia do André Rizek, aí logo depois, o Caboclo foi afastado da presidência da CBF, após denúncia de assédio sexual e moral, olha aí ó, Globo Esporte trouxe a notícia em primeira mão, e o Rogério Caboclo, afastado por 30 dias, por determinação da comissão de ética da CBF, e lembrando que o vice dele é contra a Copa América, então situação aí, e mesmo com a Argentina emitindo nota oficial, que vai confirmando a participação na Copa América, esforço enorme, eles falam, e cara, eu vou falar para vocês, muita situação acontecendo aí, muita coisa estranha acontecendo com essa Copa América, e rapaz, eu vou falar para vocês, muito torcedor do Flamengo fazendo campanha no Twitter para a contratação do Renato Augusto, o Flamengo vendeu o Gerson, confirmado, ele joga a última partida contra o Fortaleza no dia 23 de junho, depois ele viaja para a França e fica lá fazendo a quarentena até ele ser anunciado, apresentado pelo Olympique de Marseille, e muitos torcedores aí estão pedindo a chegada do Renato Augusto, ele que surgiu no Flamengo, arrebentou a seleção brasileira e tal, então os torcedores no Twitter muito engajados aí no pedido para o Renato Augusto vir para o Flamengo, e aí, eu queria ler os comentários de vocês aqui no YouTube, vocês também são a favor aqui no YouTube, o Twitter em peso pedindo aí o Renato Augusto, aqui no YouTube vocês também gostariam de ver o Renato Augusto de repente até encerrando a carreira no Flamengo, cara, eu vou dar a minha opinião, é um jogador que sempre honrou o manto sagrado, campeão pelo Flamengo, teve uma história bacana, quem não se lembra de 2006 contra o Vasco, campeão da Copa do Brasil, é um cara que teve uma campanha muito bacana em 2006 pelo Flamengo, também foi campeão carioca pelo Flamengo, eu falo para vocês, eu gosto muito do Renato Augusto, é um jogador com a idade mais avançada? Sim, mas eu acho que pode representar ainda uns dois ou três anos ainda com a camisa rubro-negra, e eu não tenho dúvida que por ser rubro-negro ele vai estar representando mesmo, sabe, honrando o manto sagrado, mas eu gostaria de ler os comentários de vocês, é isso, agradeço vocês aqui no domingo acompanhando a gente, dando essa audiência fantástica sempre aqui nos nossos vídeos, mesmo sem ter jogo do Flamengo, essas rodadas malucas acontecendo, mas a gente só curtindo sem estar participando, porque o Flamengo teve o jogo adiado, mas é muito importante vocês estarem aqui dando essa audiência para a gente, valeu? Se inscreve aqui, você não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreve aqui, é muito importante você se inscrever no canal Paparazzo Rubro Negro, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, tamo junto, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, valeu galera, até amanhã!